Fala, fala, falei de casa, tá começando, valeu, podcast 007 Pra quem aguardou, chegou o momento de você balançar sua bunda Pode ouvir, escutar até o final, o piquezinho tá garantido, olha o piquezinho de Paris Sei que você adora acender o balão, quando tá no baile sarra no oitão Acende o baseado, nós pula pro meu quarto, se fazer barulho nós transar no chão Mas ela é safada, senta e não para, dentro do meu carro eu sei que cê se amarra Sente a baga, joga na minha cara, de quatro é mó tentação, então cê quer prazer Então vamo fuder, melhor que o meu som e você gemeu Tenho uma amiga, ele trouxe um fino, se quiser trazer amiga também pode trazer Ela quer fumar da erva, hoje vai ter serva, aproveita a noite e tô no corre por você Ela só quer fuder, ela só quer me ter, ela dá sorte que eu penso igual a você Pra quem quiser me contratar, vou deixar o número de contato aqui, valeu novo número de contato Só acionar esse cara aí, valeu 99863-3230, fala com o baixinho, alô baixinho, tamo junto E esse é o pique, vou até pra outro país, tá ligado Pra quem quiser lançar aquela roupa de qualidade pro final de ano Melhor preço, acessível, valeu só, fala com os amigos da RM Multimarca Alô Juninho, alô Rafael, tamo junto Preço acessível, valeu só, roupa de qualidade Tamo junto E pra quem quiser lançar aquele corte de cabelo madeiro também pro final de ano Cabelinho na régua, bigodinho fininho Só fala com o meu mano Leozinho do corte Moleque é brabo, alô Leozinho, tamo junto Leo do corte, Ju e Barbearia, tamo junto, valeu Esse é o pique E pra quem quiser lançar aquele fã de qualidade Só fala com o meu mano RD, alô RD, tamo junto Vou deixar o número dos patrocinam tudo na descrição do podcast E vamos começar, pô Vou deixar de papo, vou começar com a putaria Arrasa o sofá, chama sua amiga Marpiranha A mais gostosa pra dançar com você Que o piquezinho é garantido Alô no final do podcast Paulo Cudas Vigem Podcast 007 do meu grande irmão de 2D da torre naquele pique A palavra no Espírito Santo é Conexão 021, 011, 027 Naquele pique É o papo do MCRD que não faz curva Aí, ó mulher Bota a mão no joelhinho que é desse jeitão, tá? Segura Muleque tá avançado, moleque tá avançado DJ 2D da torre Passe a respeitar esse moleque Moleque tá chato também Tá botando o pique da região Moleque é DJ 2D da torre que mandou eu fazer essa DJ 2D da torre que mandou eu fazer essa Passa a xereca Passa a xereca Passa a xereca, xereca na peça Passa a xereca na hora Oi É o DJ 2D que mandou eu te falar Vem sentar, vem sentar Só aquecimento Vem sentar, vem sentar DJ 2D da torre Muleque tá aí avançado Tá chato, tá ligado? De putaria Entende? A partir de agora Vocês vão ouvir O DJ que está botando O verdadeiro pique de vitória Com vocês e pra vocês O DJ mais gostoso de vitória Espírito Santo Com seu cabelinho na régua Bigode infinim E o sorriso que deixa a história vinha doida É o DJ 2D da torre mulher Se apaixonou na minha cara Por causa da gargalhada Se cantou com a minha glock Que tá toda camufada Ela gosta de bandido De bandida ela se amarra Gostou do petão de trinta E do petão de goiabada Vai safada, vem safada Desce, 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 desce Tomando petada Vai sentar para o 2D No plantão da madrugada Vai safada, vem safada Desce tomando petada Vai sentar pro Filipim No plantão da madrugada Hoje é dia de plantão Vou ficar na contenção De PT na mão Tô de PT na mão Gostam do petão Eu gosto de tudo E eu gosto do corpo dela A tua conta A tua conta A tua conta Eu 15 ragged codes Se o bucetão Nós vamos A tua conta A tua conta E a tua conta A tua conta Eu vou passar Dado petada Traga a bunda no peito Safada, 2D tá deslocada Viu o meu pitão de 30, agora tu vai ver o meu modo rajada Que os menor tá pesado, só de pente adaptado Os alemão que brotar pode pavar tomar, tiro pra caralho As piranhas sentem desejo, e quem vem der os comédia O menor tu não vou na carreira do tráfico, mantem a estratégia Pode tentar contra a gente, que tu não arruma nada Não pode ver o pente de 30, que a piranha já taca Taca a xereca, ela taca, taca na glock rajada Então taca a xereca, taca a xereca, taca a xereca Taca, taca a xereca, ela taca, taca na glock rajada Então taca a xereca, taca a xereca Aí na moral, é o DJ 2D da torre Pega a visão, pega a visão, o moleque tá aí Tá na pista, só o coreto no bagulho, só o coreto no bagulho Só o piquezinho dos cria Esse é o DJ 2D da torre, porra Eu ativei o modo fogo, mas a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Mal de tarde, me ligando de madrugada Te arrependo que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta Dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela volta Dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta Passa com a glock rajada na minha buceta Mostra pra mim que tu é a faixa preta E bota a pa sofrendo no teu piro bandido Só cala dentão acabando comigo Minha chota sentando e tua pica babando E pega de lado de pirocão no minha chota De baixo pra cima que a puta gosta Eu bolando gostoso que eu sei que tu goza Marca mais um 10 e me foge de novo Foge de novo, foge de novo, foge de novo Foge de novo, foge de novo, foge de novo Não, 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 não Foi diferente Só pela boca A estrela do baile brotou na minha base Ela se sente inocente Bota a culpa na bebida pra sentar na briga E diz que não lembra de nada O WhatsApp já falou pra todas as minhas Porque o Sodré na cama é brava E mandou tu esplanar a nossa foda menina Agora quem não quer suiu Elas que sentam na pica Tão descendo na pica Se diziam sua amiga Deu mole e perdeu E o Seguro te toma, toma, toma Embrazada, ela desce, desce Fica, ca para, fica na 11 Enquanto toma, toma, lembra as razas, ela desce, desce, fica só para ficar na 11 Enquanto toma, toma, lembra as razas, ela desce, desce, fica só para ficar na 11 Podcast 007 do meu grande irmão de 2D da torre naquele pica balão no Espírito Santo É o podcast 007 É o podcast 007 do meu grande irmão de 2D da torre naquele pica balão no Espírito Santo Pode ser, 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 pode DJ Dordê da cor DJ Dordê da cor Vinha desce de quatro, vem fazendo a sacanagem DJ Dordê da cor Vem fazendo a sacanagem Eu sei que tu quer Mas você sempre vai te fazer mulher Fica tranquila Senta com o cara que é a rede pra ser menina Vai, vai, desce, desce 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 Aventureira do prazer que gosta de viver a vida Rosto de princesa mas a mente é de bandida Debochado e atraente da rebolada fatal Então cê tava piranha com o bonde e pega legal Cola, serequinha, cola, serequinha no meu pau Cola, aqui tá o surtação Partiu pro país Chama a casa minha Vai tá com o pilão E pra curtir a vibe Pra ficar suave No marco de rite Solta o palmozão Bando pra me bater Pim da bochão Pim da bochão Pim da bochão Bando pra me bater Pim da bochão Pim da bochão Pim da bochão Bando pra me bater Pim da bochão Pim da bochão Pim da bochão Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sei o corte E as piranha vem com os onidop Queda para o 2D porque ele tá de joque Os amigos do corre e tapa é cintura ignorante Que louquinha já dá 2D que vem puxando o bonde Que é o cintura ignorante 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 Ela gosta dos moênos Ela quer os cara tatuado Ela quer só crime novo Que é só quem anda armado Então brota na favela Que não mata o seu desejo Chupa minha piroque na cabeça Dá um beijo Vai chupa minha piroque na cabeça, dá um beijo Quanta aqui na minha favela, que não mata o seu desejo Chupa minha piroque na cabeça, dá um beijo Chupa, chupa minha piroque na cabeça, dá um beijo Chupa, chupa minha piroque na cabeça, dá um beijo DJ 2D da torre DJ 2D da torre Movinha, se prepara, é hora de sua calcinha Esse é o 2D da torre, o DJ da putaria Mulher, vem na coreografia, ó Vem na coreografia, vai desce a xerequinha Vai desce a xerequinha Bandida abusada do bandida e sapequinha Vai desce a xerequinha, vai desce a xerequinha Bandida abusada do bandida e sapequinha Esse é o DJ 2D, o DJ da putaria Mulher, vem na coreografia, vem na coreografia Vai desce a xerequinha, vai desce a xerequinha Bandida abusada do bandida e sapequinha Bandida abusada do bandida e sapequinha Vai senta na pica piranha é bola Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Vai senta na pica piranha é bola Tu só quer o DJ porque ele tá de pistola Vai senta na pica piranha é bola Tu só quer o DJ porque ele tá de pistola Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha do meu Vale da turma Peta, não peta, não peta, não peta, não peta, não pode ladrão Não falo de ladrão Você coloca pro alto, me bota de quatro, puxa o meu cabelo 700 por hora amando, aplanhando o meu travesseiro Você coloca pro alto, me bota de quatro, puxa o meu cabelo 700 por hora amando, aplanhando o meu travesseiro Vai, vai, vai... E o pique não para, o pique não para, é só putarinha, engenheiro de ser na torre, só couro brabo Não tem jeito, se fizer gostoso a luz de Mila pede Vai, 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 se fizer gostoso a luz de Mila pede Vai, 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 se fizer gostoso a luz de Mila pede Ela capricha por cima, ela é espécie de outra uma te bota Vem, vem, hoje o meu x***, 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 x*** Safada, quero jatada de leite na cara Mas calma aí eu não gozo agora Quero você sacando minha chota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Aí, o DJ do MD da torre que vai comer você Vai gozar na tua cara E tu nunca mais vai se esquecer, piranha Quanto, quanto mais eu vou gemendo Pode mais, quanto mais eu vou gemendo Pode mais, empurra, empurra, empurra Que eu sou puta, empurra, empurra Empurra, empurra, que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Se com o balão ela fica louca Com a bunda ela sobe e desce Imagina ela com o black E na toa ela tá meca Deixa eu falar, fudeu Na tua mente tô eu Quando tu menos esperado Não lembro o que aconteceu, mulher Desce pra quem te comeu Trava pra quem te comeu Rebola por cima da vinha Safada em cima da piroca Que te topenceu Desce pra quem te comeu Sobe pra quem te comeu Rebola e trava na vinha Safada em cima da piroca Que te topenceu Aí, o DJ do MD da torre que vai comer você Vai gozar na tua cara E tu nunca mais vai se esquecer, piranha Nossa história de amor É alucinação Para a noite de prazer No horário de verão Clima natural Norte tropical Clima natural Norte tropical Eu sou caro Bota tudo lá dentro Maltrata minha xota Tira, joga na boca Vai filha da puta soca Bota tudo lá dentro Maltrata minha xota Tira, bota na boca Vai filha da puta soca DJ dor guê da cor Vai filha da puta soca Ela sobe as escadarinhos Cria passa no ardim Hoje é o meu plantão, ela veio dar pra mim Ela veio buscar o lança, porque aqui é toda hora É só subir o morrão, porque lá em cima é só marola Senta na piroca enquanto os alemão não brota Quica na piroca enquanto os alemão não brota O 2D taca na sua chota e nos pilantra é de meota Senta na piroca enquanto os alemão não brota Quica na piroca enquanto os alemão não brota O 2D taca na sua chota e nos pilantra é de meota O pau virou o instinto e apaga o que vem pela reta Perguntou como apagar, diz que tá queimando a besta Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo a minha resposta é essa É só tu cê tal, cê tal, cê tal, cê tal, cê tal, cê tal, concluir Vem, vai na fuzil do jeito que me excita Já nessa raba por cima na minha pica Daquele jeito que me faz alucinar Ah, então joga a bunda e a chota na pistola Depois vem sarrando na minha bloc Só cuidado pra ela não disparar Ah, então joga a bunda e a chota na pistola Depois vem sarrando na minha bloc Só cuidado pra ela não disparar Ah, 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 ah É o podcast 007 do 2D da Torre Tá ligado, só piquezinho de Paris, pô Ah, esse tom de voz eu reconheço É misturar de tesão e desejo Hoje subi o morro da favela pra vir me indar Eu achei que só estava me ligando Pra me tirar a foto da cabeça Mas quando cê falou nóis Cê me deixou animado Foi fuma um baseado E cai pra dentro Senta pros amigos da boca Nóis sabe que cê não é mais música Foi quando a onda do bom em mim bateu É, eu só me lembro que eu te deitei E o seu cabelo eu puxei O pequenino virou um gigante Nós fudemos na onda de skunk Yeah, yeah, yeah Nós fudemos na onda de skunk Yeah, yeah, yeah Foi quando ela vê bandido Ela empina a bunda que é gigante Essa novinha ela tá solteira E adora um traficante Então vem pra cá novinha E empina o bundão O Heitor tá te chamando Não vai ser tapinha não O DJ tá te chamando Não vai ser tapinha não Vai tomando Vai tomando Fica na frente dos cria E hip no bundão Não vai ser tapinha dos cria Não vai ser tapinha dos cria Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Solta pão Vai tomando Vai tomando Vai tomando Solta pão Tu não deu amor Pensou que ia me iludir Que fica solteira Achando que ia me ferir Mas mal sabe ela 2D não tem coração Não liga pra nada Piranha tem Timotão Não liga pra nada Piranha tem Timotão E perdeu Caiu no esquecimento Acabou o plantão Nas suas amigas Eu jogo dentro E perdeu Caiu no esquecimento Acabou o plantão Nas suas amigas Eu taco mesmo Acabou o plantão Nas suas amigas Eu jogo dentro Ela gosta de aventura De correr perigo Hoje brotou aqui na boca Pra foder comigo Só que o bagulho Tá doido Que é dia de guerra Mas ela gosta de ouvir tiro Enquanto dá xereca É que ela gosta de ouvir tiro Enquanto dá xereca Vai Fode trepa Segura no bico Fode trepa Segura no bico Enquanto você goza Eu dou tiro no inimigo Enquanto você goza Eu dou tiro no inimigo Vai Fode trepa Segura no bico Fode Senta Segura no bico Enquanto você goza Eu deixo os alemão fudidos Enquanto você goza Eu deixo os alemão fudidos 2D passou Fortão no baile Ela avistou E logo sorriu E foi a partir disso Que as coisinhas fluiu Ela joga xerequinha na pistola Ela joga xerequinha no fuzil O pente do meio Ataxota dela engoliu Joga xerequinha 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 na pistola Ela joga xerequinha no fuzil O pente do meio Ataxota dela engoliu Ela joga xerequinha Na pistola Ela joga xerequinha No fuzil O pente da glocada Ataxota dela engoliu O pente do meio Ataxota dela engoliu O pente da glocada Ataxota dela engoliu Normalidade da favela Meio dia o sol por cano, fui fumar o baseadinho E bagulho instalando meia noite eu tô saindo Com um traje mais caro, doido pra pegar novinha no banco de carro Só motel, só teteu, só motel, só teteu, só teteu, só teteu Ela joga xarequinha na pistola, ela joga xarequinha no fuzil O pentida colocada, a chota dela engoliu O pentido bicho tá jogando De manhã cedo já, de manhã cedo já pego o plantão Tô de rádio e de peça na mão, já brotei e fui lá no salão Pra mandar aquele sufistão, sufistão que é pronte de bandido Que é usado por vários amigos, que faz parte dessa vida louca E também da profissão perigo, que a novinha piou que no morro Querendo fazer bagulho duro, não pode ficar de sininho Se não se envolve com o bom de tudo, domingo é um dia de parelinha A novinha quer perder a linha, BH que tá no batidão As piranhas já, mas é tão fim Poucas ideias, tapa na bunda Poucas ideias, tapa na cara Se for falta, brota na intenção, que se não for dar pode ficar em casa Toma, 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 toma 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 Tu vai pra surumba, cê anda na pica, vai façando o teste Cê anda na pica, vai façando o teste Cê anda na pica, vai façando o teste Se for pra mão vila, tu vai pra surumba Putaria, sacanagem da melhor forma Que o cachorro gosta, aquele pique, caralho Fala bem baixinho o ouvido dela que toma Aquele orgasmo profundo, tá ligado? É lá, bruto, esse MCZL que tava de peça Jogou a serequinha pros menores do corre Dois dedos a torre de PT é que te interessa Bruto aqui na favela pra ganhar ibope Bruto aqui na favela pra ganhar ibope Ô piranha, esse é o DJ Dois dedos a torre Toma, toma, pirocada de envolvido Eu sei que você se amarra em correr perigo Ou em vez de lá dos alemão só pra transar comigo Ou então toma, pirocada de bandido Ou então toma, pirocada de bandido Só botadinha, botadona, bota tudo na novinha Botadinha, botadona, bota tudo na novinha Larguei tudo, terminei Samira, apresenta amiga, larguei tudo, terminei Só botadinha, botadona, bota tudo na novinha Botadinha, botadona, bota tudo na novinha Larguei tudo, terminei Samira, apresenta amiga, larguei tudo, terminei O seu sorriso ele é muito bonito Você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder com a tropa O seu sorriso ele é muito bonito Você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder com a tropa Joga a sereca no via safara Do perto da zona, o botão de pedido Joga a sereca no via safara Do perto da zona, o botão de pedido Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Vou te botando, vou te botando, vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Vou te botando, vou te botando, vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Falou do doido é só putaria neurótica ver Moleque tá botando piquezinho no estado Senta na pica, empina, instiga, concentra, rebola, não para, vai botar, vai botar Senta na pica, empina, instiga, concentra, rebola, não para, vai botar, vai botar Vai no chão rebolando, que é disso que a tropa gosta Bota a mão no joelho, joga o cabelo e debocha Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Joga a bunda, vai, joga a bunda, vai Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Ela, ela é patente alta, na raiz do Ford, Ford Ela me avisou de longe, eu tava com a cintura forte Brota a chota com as colegas que tu vai tomar sacode Ela ficou empolgada quando viu dois dedos e glock Ela ficou empolgada quando viu o FP de gola É moral, é o DJ do DJ da torre, que tá botando piques de região Só beat fino pra gostosas, cretinho Tcheka desce, tcheka sobe, tcheka desce, tcheka sobe Ela joga na cara pra quem tá portando a famosa G uppe Check a desce, tcheka sobe, tcheka desce, tcheka sobe Ela joga na cara pra quem tá portando a famosa G uppe Que eu vou te metendo piro, fica de quartão, olha pra trás Que eu vou te metendo piro, toma sequência de vapo na tchela Toma sequência de vapo no... Jocando, 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 jocando Jocando, 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 jocando Ei, what up, é o Jogo Jogador, que tá botando piquezão pra esse Jogo Travou na buceta, ela é cidista no sexenal Ela é cidista no sexenal Sou Caliban, 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 Caliban Carrebento tanta Buda no sexenal Sou Caliban, sou Caliban, Carrebento tanta Buda no sexenal Faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro Vem rebolando, olha pra trás E vem jogando Tão me jogando, me jogando, me jogando, me jogando E vem jogando Tão me jogando, me jogando, me jogando Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder É o Pique da Familiar, por aqui é o meu, valeu, DJMT Silveira Só passando aí pra deixar a participação do podcast 007 do meu mano, G2D da Torre Só o Piquezinho avançado, só o Piquezinho dançante pra elas E é isso meu mano 2D, bota o Pique, valeu Vai, vai mozão, faz de novo aquela posição Vai mozão, faz de novo aquela posição Eu faço, mas você tem que sarra bem gostosão Eu faço, mas você tem que sarra bem gostosão Você tá com o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Você tá com o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Você tá com o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Vem poder com o MD Silveira, o TV preparado Toma safada, toma safada Toma safada, toma safada Toma sequência de pau na buceta Toma jatada de leite na cara Toma safada 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 Toma saf Pode ser pra fuder, hoje eu quero você Vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá 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 Ela rebola com a bunda na pica, faz o movimento, quer me enlouquecer Ela rebola com a bunda na pica, faz o movimento, quer me enlouquecer Vai rebolando a xéria com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Ela é patente alta, na rastra do Ford, 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 Ford Ela me avistou de longe, eu tava com a cintura forte Brota a xota com as colega, aqui tu vai tomar sacode Ela ficou empolgada quando vê o 2D de Glock Ela ficou empolgada quando vê o FP de Glock Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai E se visitando a coisa toda Vamos, vamos, cai lá pra teta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Morde, morde pra caraca Aê, aê, posso falar a coisa da teta? E burra, e burra, e burra, e burra lá na teta E burra, e burra, e burra, e burra lá na teta E burra, e burra, e burra, e burra lá na teta E burra, e burra, e burra, e burra lá na teta Moleque tá avançado, moleque tá avançado DJ do Delacoy Pra ser respeito a esse moleque Moleque tá chato também Tá botando o pique da região Moleque é pra... Ela rebola com a bunda na pica Faz um monte de dois dedos Hoje é o galo, essa vida é tão gostosa Vamos ver até a noite a putaria começar Nada é brinca de sentimento, é foda Senta com essa vida, nada implica, pode começar Vem rebolando pra essa chota Vem rebolando, vem jogando pra essa chota Tambuzando 150 Que elas gostaram de uma cidade alta Diz pra mim que cê nada um favelado Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que ela não precisa de grana Ela é 24, sempre em vez que a de chama Diz pra mim que cê nada um favelado Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que ela não precisa de grana Ela é 24, sempre em vez que a de chama Vem rebolando pra essa chota Vai rebolando, vem jogando pra essa chota Vem 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 rebolando, vem jogando pra essa chota Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, retorando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu pau não vai abandonar E cê não tem o sangue que passa na minha cabeça Quando eu vejo teu jogando pra essa pepeca Avanço, pensa que a gente não tem uma bom de safadeza Fazendo na perna tudo o que tu faz dançando E tão mentalizando te movendo Imagina só que coisa louca Nós ouvimos pra dar do momento Sacude um buraco a noite toda Você vai descer, vai sentar, vai subir, instigar, vai travar e rebolar por cima Você vai descer, vai sentar, vai subir, instigar, vai travar e rebolar por cima Rebola, 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 reb Nós dois partiu, foi muito fácil entrar na mente dela Tá na cara dela, a maldade no olhar Bandida, bandida, bandida Eu não sou cadeira, mas tá doida pra sentar Em cima, em cima, em cima Botei, 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 botei Sem pentada, tia que é dela Moleque tá avançado, moleque tá avançado Dizendo o dedo da torre, faz respeitar esse moleque Bebe água, respira e recupera Botei, 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 botei Sem pentada, tia que é dela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Botei, foda, 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 foda Esse cara olha aqui Foda-se, tô nem aí Botei, botei, botei Aí, o DJ gostei da torre que vai comer você Vai gozar na tua cara E tu nunca mais vai se esquecer Ela é puta há muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento E ela tá que não para Ela tá que não para Tudo é ficar comigo só por um momento É proibido desenvolver que sentimento é tal Desce, desce, desce Senta, 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 vai travar na bucetinha Sem essa de fica dividida Trago a boca o putaria e vejo que te aviso Desce, desce, desce Senta, 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 vai travar na bucetinha Sem essa de fica dividida Trago a boca o putaria e vejo que te aviso Desce, desce, desce Senta, 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 vai travar na bucetinha Sem essa de fica dividida Trago a boca o putaria e vejo que te aviso Aí, o Didi dormindo a toa que vai comer você Vai dançar na tua cara Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas eu deixo ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei querer se lamentar Sustada, malhenta Mas eu me falo de parede, trata o teu nego man Na cama nessa sede, ela vai muito mais além Se entrega, sustenta, safada Vou aguentar e gostosa Ela sabe que ela é foda Esse é o passado Alguém Olha Esse Dish É 4 4 5 5 5 5 Cê não me vai, 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 vai Seu pé da tua ingevaz, olha só Seu baralho tá demais, vai, 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 vai Dora o que tu faz, 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 faz Cê não me vai, 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 vai Seu pé da tua ingevaz, olha só Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu O que tá comendo vai Vale da fronça, vai caralho Vale da fronça Vale da fronça Esse é o de D2D da torre, hein Esse é o vale da torre Balou do D2D é só putaria neurótica mesmo Moleque tá botando piquezinho no estado, tá ligado Podcast 007 quebrando tudo TK ou não parceiro Coisas inexplicáveis acontecem Difícil de entender essas linhas E o melhor que elas se perdem Porque sabe que D2D é C e é Tato E elas se amarram no artigo, é claro Elas gostam de um conflito agrado Dessa vida de envolvido É as partida aqui pra dar tudo que eu fudei comigo Não tem culpa se meu jeito é de vilão Não é que ela te siga e prefere o sombra da minha mão Na condição E por sua tia ela vai dar sentadão TK ou não tem culpa se meu jeito é de vilão Não é que ela te siga e prefere o sombra da minha mão Na condição E por sua tia ela vai dar sentadão Ela me falou que ela não queria papo de momento Que queria um homem, papo de futuro e pensar em casamento Me desculpe amor, só que eu sou vagabundo, não nasce pra isso Moleque que afaz já é solto pelo mundo, não tem compromisso Tive vários amores, só que foram tudo amores passageiros Que meteram o pé quando a moto tragou e acabou o dinheiro Mas se quiser sentar sem se envolver é só brotar na base Passar na PT, sentar na pistola vai ter sacanagem Trava xerequinha no bico do meu AK Trava xerequinha no bico do meu AK Vai ser melhor a ser, não quero te machucar Sou bandido, não namoro sem tempo pra me apegar Trava xerequinha no bico do meu AK Trava xerequinha no bico do meu AK Vai ser melhor a ser, não quero te machucar Sou bandido, não namoro sem tempo pra me apegar Esse é o palho da toa Falou dos dois dez, só putaria neurótica mesmo Moleque tá botando um piquezinho no estado, tá ligado? Hoje é cat zero zero set, quebrando tudo, tem carro, não bateu Só puto com a grande carente Só putaria pra piranque ser a mana, moral Dá melhor o foco Pra respeito social Com mais menina, alequina Que tudo meu cara esbilhota É que no belo dia eu absterrelo e pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me coube e salvou Isso na minha cara hoje vem me julgar Aí agora vai constar Pronta, vem aqui E isso não pode, tá bom Pra sentar com o tom Dá boa visor Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta, vem aqui E isso não pode, tá bom Pra sentar com o tom Dá boa visor Não quero me relacionar É só o fim de ralar Vem, 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 vem Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de saída, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar, dona braba, isso eu vou te dar também Só botar, dona meu bem, só botar, dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar, dona braba, isso eu vou te dar também Só botar, dona meu bem, só botar, dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Alô Bruno, alô Polina Jax, tamo junto, valeu Alô Jard, alô Todos Cria, valeu Tamo junto geral, alô DG, alô DG da Torre, tamo junto Alô Bruno, alô Evne, tamo junto Alô HS do BM, alô GS de Vila Velha, alô Nandim Alô, alô Jard, alô Lucas do Terrão Alô Marcele, tamo junto, valeu Alô Vitor Kazik, alô Cabelo do JB, tamo junto geral, valeu Alô Todos Cria de Guriri, alô Todos Cria, valeu, tamo junto Alô Todos Cria também, da TDL, alô MT Silvério, alô Marcão, alô Gugu Alô Matheus do 2M, alô Todos Cria da TDL, alô 2C, tamo junto Tamo junto geral, valeu Alô Mano Dedé, alô Dedé da Torre, tamo junto geral Só lembrando também, que mês que vem tem Bailão da Torre novamente Quebrando tudo, valeu Pode brotar, que tá ligado quem já foi, tá ligado que é o piquezinho, né